Boa tarde, galerinha do oitavo ano B, oitavo ano C. Tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Estou morrendo de saudade de vocês. Logo, logo, se Deus quiser, nós estaremos juntos novamente, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho pra vocês do conteúdo que nós vamos ver essa semana, que é sobre geometria, tá bom? Então, posições entre duas retas no plano. Então, essas posições entre duas retas podem ser retas paralelas, retas concorrentes e retas coincidentes. O que é uma reta paralela? Duas retas são paralelas quando não possuem nenhum ponto em comum em toda a sua extensão. Uma propriedade interessante sobre essas retas é que a distância entre elas sempre será a mesma, independentemente do ponto escolhido para medi-las. Nessa imagem que eu coloquei pra vocês, é pra vocês terem uma melhor ideia. Então, aqui eu tenho uma reta azul, aqui eu tenho uma reta laranja. Elas são paralelas, por quê? Porque elas nunca vão se encontrar. Retas concorrentes, o que é isso? Duas retas são concorrentes quando possuem um único ponto de intersecção. Retas concorrentes formam quatro ângulos, congruentes dois a dois. O que é congruente? Significa igual. Então, eu posso ter dois ângulos iguais ou mais dois iguais, então sempre vai ser dessa forma, tá? Quando um deles mede 90, as retas concorrentes são chamadas de perpendicular. Mais pra frente eu vou falar um pouquinho melhor disso pra vocês. Olha aqui a imagem. Laranja e a reta azul. Elas estão concorrendo a um único ponto aqui no meinho, olha aqui. Por isso que eu chamo de concorrentes. E aqui do lado delas, eu tenho os ângulos que são iguais, esse e esse, e esse e esse. Então, iguais dois a dois. Retas coincidentes. Duas retas são coincidentes quando todos os pontos da primeira também são pontos da segunda, e vice-versa. É comum encontrar autores que afirmam, duas retas são coincidentes quando possuem dois ou mais pontos em comum. Esse tipo de relação é baseado em um resultado da geometria. Se duas retas possuem pelo menos dois pontos em comum, então todos os pontos da primeira são pontos da segunda. Também podemos dizer que duas retas coincidentes são, na realidade, uma única reta. Então, olha aqui, eu tenho a reta laranja, não deu pra ver a reta azul. Por quê? Porque a laranja está em cima da reta azul. Então, elas são coincidentes, uma está sobre a outra. E retas perpendiculares, né, que eu tinha falado, queria trazer mais um exemplo pra vocês. Duas retas concorrentes que formam ângulos retos entre si, são denominadas perpendiculares. O que que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus, nós já vimos isso semana passada, tá? Então, quando forma 90 graus, eu falo que elas são perpendiculares. Então, é mais uma propriedade aí, tá bom? Agora, vocês vão resolver os exercícios que eu passei, tá lá no site da prefeitura. Vão copiar esse conteúdo no caderno e resolver os exercícios. Qualquer dúvida, né, no horário dos plantões, eu estou à disposição, tá bom? Bons estudos, uma boa semana pra vocês. Tchau! Tchau! Tchau!